Olá, estamos de volta ao nosso encontro semanal para contar histórias de como foram feitos dos vídeos populares no Brasil nos últimos 30 anos. O ano era 1994. O Brasil comemorava uma safra recorde. Mas mesmo sendo considerado o celeiro do mundo, amargava números assustadores sobre a miséria. 32 milhões de brasileiros passando fome. Existem hoje no Brasil 32 milhões de pessoas passando fome. Eu quero saber quem são essas pessoas, qual é a sua situação e, se possível, tentem descobrir se há novas propostas para mudar esse quadro. O jornalista Florestan Fernandes Júnior foi o repórter do vídeo Produção da Fome. E viu de perto essa realidade de 1994 e hoje nos fala deste vídeo, numa entrevista gravada especialmente para este programa. Ele é uma narrativa que vai contando a história do grupo de repórteres, a Câmara, o repórter e tal, fazendo a matéria. Ou seja, era uma conversa o tempo todo entre as pessoas que estavam produzindo o documentário. Isso foi uma linguagem diferente, inovadora e que também mostrou como é que se faz uma matéria, o trabalho que dá, as discussões. Acho que foi, nesse sentido, inovador. Esse vídeo que você vai assistir agora foi roteirizado e dirigido pelo meu grande parceiro, Renato Tapajós. Ele faz parte do acervo da BVP, que foi recuperado e é preservado pela TV PUC. O vídeo mostra uma equipe de reportagem em busca de respostas para a questão da fome no Brasil. Era um país em crise, em função do plano real que tinha sido acabado de ser implementado. A inflação estava começando a ser controlada, mas os seus efeitos de 20, 30 anos anteriores ainda eram muito marcados na situação da população. E, sobretudo, naquele período, a miséria e a fome estavam muito evidentes. Porque essa degradação social que vinha vindo desde a época da ditadura e não foi interrompida pelo governo Sarney piorou no governo Collor. Ela já estava cobrando bastante o seu preço. Estava começando o controle da inflação, mas o resultado disso ainda não tinha aparecido. Então, eu lembro bem que a questão da fome era uma questão de bastante relevância no período. E o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores sem terra, na época tinha uma expressão muito grande. A fome, ela é um processo que a gente não pode chamar que apenas da falta da comida. Porque existe toda uma série de outras coisas que levam a essa falta. Que é a capacidade da pessoa de comprar os alimentos necessários para manter a sua vida durante o dia. O senhor quer saber o que é passar fome, o senhor sabe em cima da fartura. O senhor fica ou doente ou que não pode, ou agora qualquer coisa na garganta, dois, três dias que não pode. O senhor já vê que está com fome e não pode comer. Dá aquela sonheira medonha, aquela canseira no corpo. É o que dá. A gente fica sem coragem de trabalhar. Estou sentindo fome. E não só eu, só com o meu povo da vizinhança toda. A senhora comeu ontem, hoje? Comei não. Desde sexta-feira. O que a senhora comeu? Eu comi um cardinho de feijão. Um cardinho de feijão? Foi. Minha um cardinho de feijão. E hoje, segunda-feira, o que a senhora comeu? Tomou um café aquela manhã? Hoje eu não comei nada. Não tem nada para comer, nada, nada. O IPEA, o Instituto de Planejamento e Economia Aplicada da Secretaria de Planejamento do Governo Federal, constatou que 32 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E essa é uma situação dramática. Você vê seu filho perto de você, te pedir um prato de comida, e você não ter uma mamadeira para dar para um filho, mexe muito. Já pedi para dar para os meus filhos, eu mesma já pedi, e já cheguei a comer resto de comida. A pessoa que tem uma má alimentação, ela vai estar mais sujeita a estar adquirindo doenças, infecções e outros tipos de problemas, e que vão minando cada vez mais a sua resistência. Até os cinco anos de idade, a gente sabe que a má alimentação pode ser uma causa secundária de morte. O senhor já comeu hoje? Eu estou comendo agora, senhor. Está aqui. Se o senhor pudesse escolher o que o senhor gostaria de comer? Olha, eu falo para o senhor. Eu queria, assim, um macarronado, uma macarronada boa hoje, né? Uma carne de primeira, mas a gente não tem condições. Quando tem, assim, um fígado, um peixe, muitas vezes a gente cata na feira também, né? Aquele sobra de peixe, a gente pega... Olha, se eu tivesse que resumir as causas da fome em uma frase, eu diria que a fome é o resultado de políticas que produzem fome. Políticas econômicas que produzem desemprego, que produzem fome. E é também causada pela cultura brasileira. Uma cultura que favorece a persistência da fome, de duas maneiras. Primeiro, naquele que não tem fome e que acha que não é importante lutar para acabar com a fome. E segundo, naquele que tem fome e que está tão submetido na sua cultura que ele não toma iniciativas para acabar com a sua própria fome. Puxa, Nenê, esse documento aqui é muito oficial, tem uma visão muito institucional da produção brasileira. Dá só uma olhada. Brasil, um país de dimensões continentais, com uma área de 8.511.965 quilômetros quadrados. Mais de 500 mil quilômetros quadrados de área cultivada. E um potencial de 4 milhões de quilômetros quadrados de terras férteis, ainda por cultivar. Uma verdadeira vocação para a produção de alimentos. Nesta terra foram produzidas, em 94, mais de 75 milhões de toneladas de cereais. Uma produção 8,62% superior à safra de 93. Foram 11 milhões de toneladas de arroz, 32 milhões de toneladas de milho, 24 milhões de toneladas de soja. E ainda 279 milhões e 600 mil toneladas de açúcar. Isso sem falar nos rebanhos de bovinos, ovinos e suínos, que já atingem 200 milhões de cabeças. E a produção de aves, que é de quase 800 milhões. Tudo isso transforma o Brasil no celeiro do mundo. Para acabar com a fome? Ih, Fih, para acabar com a fome. É muita gente nesse São Paulo, muita gente nesse Brasil. Eu acho que não tem ninguém que acabe com a fome, não, Fih. Agora, o governo instituiu uma cesta básica. A senhora acha que esses alimentos, que fazem parte da cesta básica, são realmente suficientes para manter, durante um mês, a sobrevivência de três pessoas? É. Na verdade, a cesta básica, quando ela foi instituída, era para uma pessoa. Foi sendo adaptada para uma família de quatro pessoas. Hoje, pelos últimos estudos, realizados em 87, ela não supriria as necessidades de uma família de quatro pessoas. A gente sabe que, para um indivíduo adulto, um homem adulto, precisaria de 2.800 calorias. Uma mulher, 2.000 calorias. Essa cesta básica, pelos estudos de 87, ela suprime 1.800 calorias, aproximadamente. Olha, a cesta básica custa hoje, pelo que a gente acompanha dos estudos do Diese, esse mês, 105 reais. Quer dizer, como o salário mínimo está a 70 reais, está claro que não dá para a gente consumir o que precisa com o salário mínimo. E, assim, esse estudo não inclui as frutas e verduras. Se incluísse, aí o custo seria maior. Olha, agora eu acho que a gente está chegando perto, viu? Pelo menos, a gente já sabe do que está falando, né? Ainda falta para a gente saber o que o Brasil produz e em que quantidade, para dar sustentação teórica para a matéria. Senhora, por favor, posso falar um pouquinho da senhora? Não, não. O que é que o senhor acha que tem gente passando fome? Quem não trabalha? A pessoa que não trabalha tem que passar fome, né? O governo tem que gerar mais emprego, entendeu? Para que o povo trabalhe. E o povo também tem que se ajudar para trabalhar, né? É importante as pessoas saberem que o país mudou, inclusive para não retroagir, né? Porque não estamos livres de a gente voltar a ter o problema de fome no Brasil, não. Não, não.